Olá pessoal, aqui é a Renata Carbonero e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês sobre funil de vendas. O que é o famoso funil de vendas que tanto ouvimos falar no marketing, para que serve e como que você pode usar o funil para alavancar as vendas do seu negócio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as dicas e novidades do marketing gastronômico. Então vamos lá, o que é o funil de vendas? Funil de vendas é todo o trajeto, o caminho que o seu cliente faz, desde a primeira vez que ele tem contato com a sua empresa, até a realização da compra dos seus produtos, dos seus serviços. Podemos dizer que funil de vendas, ele ilustra a jornada do cliente até a compra. E o principal objetivo dele é fazer com que você possa guiar os consumidores nessa jornada, conduzindo até a compra. Mas não de qualquer jeito, de qualquer maneira. É fazer com que o consumidor conheça a sua marca, conheça os seus produtos, crie consciência de que seu produto, seu serviço podem ajudar a resolver um problema, satisfazer um desejo que eles muitas vezes nem sabem ali que tem, e que decida aí comprar de você, não só uma vez, mas repetidas vezes. Tudo isso seguindo o processo. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar diversos tipos de funil de venda, com etapas com nomes diferentes, uma com mais etapas do que a outra, porque ao longo do tempo esse funil vem se modificando, ele vem se adaptando de acordo com as necessidades e mudando o comportamento dos consumidores. O modelo mais comum é esse aqui, que se resume em quatro etapas. Visitantes, leads, oportunidades e clientes. Então nessa primeira etapa do funil, os visitantes são as pessoas que estão ali navegando na internet, por exemplo, nas redes sociais, e chegam até o seu site, a sua empresa, encontram o perfil do seu negócio no Instagram, e não aquela espiadinha, bisbilhotadinha, estão ali de curiosos. E essas pessoas geralmente estão buscando alguma coisa, então elas fazem ali uma pesquisa no Google, no YouTube, nas redes sociais, e acabam ali te encontrando, tendo o primeiro contato com a sua empresa, com a sua marca. Imagine que você tenha um ateliê e trabalhe com bolos de casamento, decorados com pasta americana. E aí você começa a receber visitas no seu site de noivas que estão pesquisando no Google sobre bolos para casamento. Essas noivas que ao pesquisarem na internet, acabam encontrando o seu site, o site do seu ateliê, são os visitantes. A próxima etapa do funil é a etapa leads, que é para converter esses visitantes em leads. E o que são leads, Renata? Leads são potenciais clientes, são pessoas visitantes que se interessaram de alguma maneira pelo seu produto, pelo seu serviço, a ponto de preencherem um formulário no seu site, baixarem um cupom de desconto, baixarem um material gratuito. Enfim, pessoas que se interessaram ali o suficiente para se cadastrarem, cadastrar um telefone, e-mail, fornecer algum dado para a sua empresa. Pense, por exemplo, na noiva que visitou o site do seu ateliê. Essa noiva viu as fotos ali no seu portfólio, ficou interessada em saber mais sobre os seus bolos e preencheu um formulário de contato no seu site para fazer um orçamento. Essa noiva, essa visitante do seu site, acabou de se tornar uma lead, uma potencial cliente, alguém que demonstrou ali interesse no seu produto e que tem chances de comprar de você. Quando seus visitantes se tornam leads, você precisa construir um relacionamento com eles, nutrir esses potenciais clientes com informações e conteúdos relevantes. Seu emprego deverá se aproximar dos leads, criar ali uma conexão através de conteúdos interessantes para eles, dicas, informações, coisas que ajudem esses potenciais clientes a esclarecerem possíveis dúvidas, quebrar objeções e estarem ali mais próximos da decisão de compra. A ideia aqui é passar confiança e credibilidade para essas pessoas, para que assim elas possam se sentir seguras em dar o próximo passo, que é comprar de você os seus produtos, os seus serviços. Vamos pensar novamente na noiva. Ela entrou em contato ali com você pelo seu site, pelo seu formulário, você já forneceu um orçamento de um bolo de casamento para ela, inclusive já pediu para ela seguir nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. E agora ela está com dúvidas, incertezas, inseguranças, afinal de contas esse bolo vai para um grande dia dela. E tem mais um monte de confeiteiras que fazem aí bolos de casamento, que ela pode comprar o bolo dela. Então você deverá produzir conteúdos que passem com mais segurança e que ajudem essa noiva a decidir comprar de você. Você pode postar um vídeo aí, por exemplo, com dicas de decoração de bolos para quem vai casar em lugares abertos, ao ar livre. Postar um vídeo mostrando como que você estrutura os seus bolos de andares. Postar comentários de outros clientes satisfeitos com os seus produtos, com o seu atendimento. Postar fotos dos seus topos de bolos de noivinhos personalizados, modelados em pasta americana. Entre outros conteúdos que vão fazer essa noiva se sentir segura em dar o próximo passo e comprar de você. Na próxima etapa, oportunidades, seus potenciais clientes, os leads, já estarão mais informados sobre as possíveis formas de resolver aquela necessidade, aquele problema, fazer aquele desejo, conseguir algo que estão buscando. Sua empresa já deu uma boa base de conteúdos relevantes para esses leads te conhecerem melhor e saberem como que os seus produtos, os seus serviços irão ajudá-los. Então é nessa etapa que você deverá abordá-los e oferecer os seus produtos e serviços. Então chegou a hora de abordar a noiva que havia entrado ali em contato com você. Você pode ligar, enviar um e-mail, enviar uma mensagem no direct, né? Comentando ali sobre uma oferta especial, algo que motive essa noiva a fechar com você. De repente você tem ali um pacote especial de bolo de casamento, mais doces finos ali para oferecer para ela. Ou então você tem um desconto no topo de bolo personalizado, né? Na compra do bolo ela ganha o topo de bolo. Ou tem alguma oferta irresistível, já que a lead demonstrou interesse e está ali inclinado a comprar de você. Depois disso, esses leads passaram para a próxima etapa do funil, que é a etapa clientes. Quando passam a comprar os seus produtos ou serviços. Aqueles visitantes lá do início do funil, que depois se transformaram em leads, agora são seus clientes. Você deverá então criar ações para fidelizar essas pessoas e motivá-los a comprar novos produtos, novos serviços, indicar os seus produtos para outras pessoas, né? Para amigos, para familiares. E criar estratégias de retenção. Voltando lá no exemplo da noiva, agora que ela já comprou o seu bolo de casamento e gostou, você poderá incentivá-la, por exemplo, a indicar o seu ateliê para outros amigos, outros familiares, né? Ou então ganhar um desconto na próxima compra, já que você, além de trabalhar com bolo de casamento, também trabalha ali com outros tipos de doces. Poderá também enviar para ela, por WhatsApp, um cardápio especial, um cardápio de sobremesas, que você vende por delivery, de repente. Apresentar outros produtos para que essa cliente continue comprando de você e indicando seus produtos e serviços para outras pessoas. Então o funil de vendas deve funcionar de forma contínua e visando sempre o crescimento, a melhoria de cada etapa. Você deve sempre pensar em como trazer mais tráfego, né? Atrair mais visitas ali para o seu negócio, para o seu estabelecimento e aumentar aí a taxa de conversão dessas pessoas, né? Transformar essa grande quantidade de pessoas que você atraiu em clientes fiéis. Agora que você já sabe o que é o funil de vendas, né? Como que ele funciona? Pense em como você pode utilizar no seu negócio. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para você baixar gratuitamente o meu Guia Digital Marketing de Alimentos, onde eu conto ali diversas formas para você poder empreender aí no mercado da alimentação e ganhar dinheiro com comidas e doces. E você pode ter aí novas ideias para crescer aqui cada vez mais com o seu negócio. Então já clica no link ali embaixo, baixa esse livro, leia com atenção e qualquer dúvida pode deixar aqui que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para eu saber. Comenta aqui embaixo se você entendeu certinho sobre o funil de vendas ou se ficou alguma dúvida. E também compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também trabalha no mercado da alimentação que vai gostar de conhecer, de saber dessa dica. Um grande abraço e bora arrasar nas vendas!